O melhor dia do mês para você plantar e colher tubérculos e raízes. Quer saber que dia é esse? Então fica nesse vídeo aqui até o final e confira os melhores dias para você plantar e colher orgânicos em abundância. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semanastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância, trabalhando aí com os ritmos astronômicos, trabalhando com os melhores dias para que você possa ter essa produtividade sem gastar nenhum real a mais. E essa semana, vamos falar da semana do dia 15 ao dia 21 de maio. Então já deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com o amigo e também se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito, tá? Então ajuda bastante a gente aqui a realizar o nosso trabalho, deixa esse like aí, tá gente? Porque para o YouTube mostrar para mais pessoas também, para auxiliar também outras pessoas a também produzirem orgânicos em abundância, tendo maior produtividade e qualidade. É isso daí. Então vamos começar aqui a semana de hoje agradecendo aqui a uma das pessoas que segue aqui o nosso canal e fez a experiência. A gente sempre fala para você fazer a sua própria experiência, para você saber exatamente se o método, se trabalhar com os ritmos astronômicos vai trazer melhores qualidades e produtividade para o seu sistema. Vamos começar a semana aqui dando os parabéns para o João Kramer que fez a experiência. Então a gente sempre fala para você fazer as suas próprias experiências, para que você possa ter os seus próprios resultados e ver realmente que a influência dos ritmos astronômicos vai potencializar a sua agricultura. Então a Paulinha vai ler aqui rapidamente como que foi a experiência dele e qual foi o resultado. Olha o que ele disse, João Kramer. Experiência simples, plantei mudas de couve 30 minutos, depois 10 minutos antes do horário favorável e plantei das mesmas mudas no horário favorável. Então foram três plantinhos que ele fez. Com 30 minutos antes do horário favorável não pegou nenhuma muda. Com 10 minutos antes do horário favorável pegaram, mas todo tipo de inseto atacava. Não vai para frente de jeito nenhum. Só estão vivas, ou seja, não se desenvolvem. As plantadas durante o horário favorável estão sendo consumidas já. Algumas folhas tem furinhos, algumas as formigas cortam a borda de uma folha ou outra. Mas muito saudáveis e bonitas. Plantadas em vasos para mudas, com a mesma terra orgânica preparada por mim, mesma rega, tudo igual. Olha que relato incrível, João Kramer. Obrigada por compartilhar aí a sua experiência, tá? Então para vocês verem que realmente faz muita, muita, muita diferença, tá? Então é que as formigas e insetos atacaram as boas aí também, porque não é só os ritmos astronômicos que, né? Igual a gente fala, não vai trazer um milagre. Então é preciso trabalhar aí os outros dois fundamentos do método da agricultura da abundância, que são as técnicas e estratégias e o consórcio da abundância, tá? Então unir os três fundamentos você vai produzir orgânicos em abundância sem problema com as pragas, com baixos investimentos, com menos e até mesmo sem adubação e irrigação, tá? Então usar os três. É isso aí. Então só usando um dos fundamentos ele já trouxe aí um excelente resultado. Plantando basicamente somente no horário favorável. Então por isso que é importante entender, se planejar, para que você possa pegar esses impulsos de forma gratuita, tá? Pegar esse impulso da natureza que Deus e o universo nos dá. Então é só a gente integrar esse processo, tá bom? E se você quer saber mais como você pode estar entendendo, como você pode estar aplicando o fundamento RTC, que é o fundamento base do método da agricultura da abundância, trabalhar com os ritmos astronômicos, técnicas e estratégias para gerar abundância e o consórcio da abundância, vamos deixar o link aqui abaixo para que você possa ter acesso ao método e também ter a possibilidade de ter o meu acompanhamento no seu projeto para que você possa plantar e colher orgânicos e abundância. Então vamos lá para a semana então? Já com esse relato fantástico aqui, então vamos lá para você anotar aí e aproveitar os melhores ritos, os melhores impulsos, porque essa semana nós vamos ter aí o melhor dia do mês para você plantar e colher raízes. Então começamos a semana com a lua minguante, tá? Então a lua minguante é aquele momento onde a força da planta está voltada principalmente para as suas raízes, tá? Então para o solo, então trazendo essa energia principal da planta para o solo. E a lua está na constelação de peixes, tá? E peixes é uma constelação que trabalha parte das folhas e também dos caules da planta. Então o que você pode estar fazendo nessa segunda-feira aí de lua minguante em peixes? Então aproveitar esse impulso para fazer o plantio das suas hortaliças folhosas, tá? Então é muito importante você aproveitar esse impulso, principalmente se você tem uma área que está dando muita praga, uma área que ainda está degradada. Então esse é um dos melhores momentos, vai ser um dos melhores momentos do mês para você plantar as suas hortaliças. Se o seu ambiente está em desequilíbrio, se o seu ambiente está com muita praga, com muita doença, com muito fungo, aproveite essa oportunidade para poder plantar as suas hortaliças folhosas, tá bom? E também outras plantas que você busca a parte da folha e do caule, tá? Árvores também, troncos, né? Eucalipto, mogno, que você queira madeira também. E também fazer o manejo, tá? Incrível, né? Para fazer o manejo aí das árvores que você queira, a madeira. A fibra, né? A parte da fibra em geral, né? E o bambu também. É isso daí. E a lua também, lembrando que ela está descendente, então potencializando mais ainda a força da planta principal para as raízes, para o solo, tá? E por volta de 10 horas da manhã vai acontecer um super evento, que é um trígono entre Marte, que está na constelação de Câncer, e Netuno, que está na constelação de Peixes, tá? Então essas duas constelações aí trabalham a parte das folhas e também dos caules da planta. Então quando esse evento acontece, é super favorável para a agricultura, então trazendo maior qualidade e produtividade. Então se você puder aí fazer o plantio nesse horário de 10 horas, tá? É realmente incrível para você reproduzir as suas sementes, tá? As plantas que você queira, as próximas gerações, tá? Então esse trígono com esses planetas favorece aí as próximas gerações. É isso daí. Então aproveite, faça sua semeadura para que você possa ter aí as suas sementes, tá? Com foco na produção de folhas, tá bom? Então aproveite esse momento aí, excepcional. Terça-feira a lua permanece na constelação de Peixes, tá? E você pode estar aplicando as informações que passamos para segunda-feira, tá? Porque não vamos ter outros aspectos tão relevantes quanto a lua em Peixes mesmo. Exatamente. Mas aí você aproveite, tá? Esse momento de trígono para poder focar nas plantas especiais. Mesmo que você não queira semente, tá? Aquelas que você tenha uma maior exigência, aquela que você quer uma maior qualidade. Então aproveite para fazer no trígono de segunda-feira, tá? E nos outros momentos você pode focar nas demais culturas com foco nas folhas, né? Hortaliças folhosas, troncos e caules. Quarta-feira a lua permanece na constelação de Peixes até por volta das 6 horas da manhã. A partir das 6 horas da manhã, a lua já vai entrar na constelação de Ares. E Ares é uma constelação que trabalha aí a parte dos frutos e também das sementes da planta. Então mudando completamente aí a influência na planta, tá? Mas atenção, porque vai ficar impróprio de 6 horas da manhã até 11 horas da manhã, tá? Esse horário pela manhã todinha de quarta-feira, porque vai acontecer aí um nó ascendente da lua por volta de 9 horas da manhã, tá? E quando esse evento acontece, fica impróprio 2 horas antes e 2 horas depois que ele acontece. Então ficando a parte da manhã todinha impróprio para a agricultura, tá bom? Aí a partir de 11 horas da manhã, a gente volta com a influência da lua na constelação de Ares, tá? Então o que você pode estar fazendo nessa quarta-feira? Então você pode estar nesse momento que está impróprio, né? Aproveitar para poder fazer um levantamento da sua produção, para poder fazer um estudo, tá? Se você faz parte da Mentoria da Abundância, já faça os registros aí, porque na quinta-feira nós já vamos ter aí o nosso encontro de mentoria, tá bom? Então nessa parte da manhã, no momento impróprio, aproveite para fazer atividades não agrícolas, tá? Atividades práticas ali, operacionais não agrícolas, porque tem um impulso negativo aí, com certeza vai dar ruim, tá? Então não faça nada na agricultura nesse momento impróprio, tá? E aí na parte da tarde, depois do almoço, tá? Você já pode estar focando os seus esforços aí para poder fazer o manejo do seu sistema, principalmente as culturas de fruto, tá? Tanto o manejo de limpeza, o manejo de poda, tá bom? Como também o plantio, tá? Então se organize aí para que você possa trazer essas condições favoráveis para desenvolver da melhor forma os frutos, tá? E lembrando que esse é o momento que está muito favorável, principalmente para você plantar em áreas degradadas, em áreas que estão em desequilíbrio, tá? Porque nesse momento você vai estar focalizando e trazendo melhores condições para o enraizamento, tá? E quando a gente dá condições para o enraizamento, a gente dá melhores condições para que a planta possa se estruturar no sistema, tá? Porque a parte mais importante da planta são as raízes, é como se fosse o nosso cérebro, tá? Então a parte mais importante são as raízes ali, é o cérebro e o coração, né? Então está ali por baixo ali, então quanto mais desenvolvidas for as raízes, melhor vão ser as condições da planta. E se você plantar nesse momento, você vai estar dando condições para o enraizamento, dando foco na potencialização dos frutos. Então faça aí os seus plantios, as suas semeaduras de frutos e também o manejo das suas frutíferas. Quinta-feira, então, a lua permanece na constelação de Ares, tá? Também minguante aí, já bem próxima da lua nova. Então trazendo maior força aí para o solo, para as raízes. Então aproveitar aí as informações que passamos aqui para quarta-feira. No período da tarde, tá? Quarta-feira, no período da tarde, você pode estar trazendo aí para todo dia da quinta-feira. Sexta-feira, chegamos o grande dia tão esperado aí. O melhor, os melhores dias, né? Do mês, que vai ser aqui sexta e sábado, para o plantio de tubérculos e raízes. Porque a lua já vai mudar de constelação às duas horas da manhã, vai sair da constelação de Ares e vai entrar na constelação de Touro. E Touro é uma constelação que trabalha parte das raízes da planta e também dos tubérculos. Olha que incrível! E também o sol está na constelação de Touro. Olha, gente! Então sol e lua agora se encontram na mesma constelação de Touro, trazendo força para as raízes. E também estamos aí com a lua descendente e lua minguante. Gente, são quatro aí movimentações trazendo força total para o solo, para as raízes, tá? Então, o que você pode fazer nesse momento aí incrível de raízes e tubérculos? Então aproveitar esse momento para fazer o plantio e as colheitas das suas raízes e dos seus tubérculos, tá bom? Então está um momento assim, excepcional, porque quando nós trabalhamos com os ritmos astronômicos, existem vários aços, várias constelações, vários aços no céu. E quando a gente consegue consorciar também vários impulsos para o mesmo foco, a gente vai estar potencializando ainda mais aquela qualidade e aquilo que nós buscamos para as plantas. Então você pode até fazer uma experiência aí como o João Kramer fez, tá? Faça o plantio na segunda-feira e faça o plantio aí na sexta para você ver como vai ser a diferença dos seus tubérculos, das suas raízes. E se você já tiver feito algum plantio, estiver no momento de colheita, faça a colheita e faça esse teste e coloque aqui nos comentários que nós vamos adorar saber aí os seus resultados, tá? O que você vai estar tendo aí, trazendo esse impulso dos ritmos astronômicos, tá? E nós vamos ficar muito felizes porque esse é o intuito do Semana Astro, a gente poder te ajudar a produzir em abundância, seguindo os ritmos astronômicos, tá? Aumentando a qualidade e a produtividade, tá? Apenas seguindo esses momentos mais favoráveis. Isso, e também lembrando que a Lua já vai ficar nova por volta de uma hora da tarde. Então é aquele momento que a gente não tem Lua no céu, porque ela está fazendo uma conjunção perfeita com o Sol. Então para você ver, né? Estão na mesma constelação, estão juntinhos ali. O Sol, Lua, todo mundo em touro. Então, nascendo junto ali a Lua com o Sol. Então a gente vai ter uma hora da tarde essa conjunção aí entre o Sol e a Lua, tá? Então a Lua nova é quando realmente a força da planta está muito voltada para o solo, né? Quando ela está completamente, praticamente, no solo, nas raízes, tá? Então é isso aí. Então aplicar as informações aí que o JK acabou de passar para essa sexta-feira. Sábado, a Lua permanece na constelação de Touro. Então você pode aplicar aí as informações que passamos para sexta-feira. Exatamente. E no domingo também vai permanecer, né? Nesse mesmo impulso. Então você pode estar aproveitando aí sexta, sábado e domingo. Lembrando que a sexta-feira é o dia mais especial, tá? Então foque na sexta-feira, principalmente naquelas mais queridinhas, naquelas que você quer dar, melhor impulso, melhor direcionamento, tá? E ao longo dos outros dias você pode estar plantando as outras diversidades aí, focando excepcionalmente aí no dia da sexta-feira, que vai ser o melhor dia do mês. Preste atenção, o melhor dia do mês para plantio e colheita de raízes e tubérculos. E atenção que domingo vai acontecer um super evento, que vai ser um trígono, tá? Um trígono entre o Sol, que está na constelação de Touro, e Plutão, que está na constelação de Capricórnio. E essas duas constelações são constelações que trabalham a parte das raízes e também dos tubérculos. Então potencializando, esse evento vai acontecer por volta do meio-dia. Então você pode anotar aí para você plantar aquelas plantas que você queira as próximas gerações, tá? Então para você ter a semente dela, para você ter as próximas gerações, que são quando esses planetas vão trazer essa força aí para essas sementes. Exatamente. Então o domingo, nesse momento de trigo, vai estar também muito favorável e você pode estar focalizando aí nas culturas que você quer, a reprodução, tá bom? Então a gente observa que existem vários ritmos, vários momentos, tá? E cada um vem com a sua peculiaridade, tá? Então é entender essas peculiaridades aí para você aproveitar esses melhores impulsos, para você plantar e colher orgânicos em abundância e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Deixe seu like nesse vídeo, tá bom? Porque ajuda bastante a gente aqui no nosso trabalho, saber que você está gostando. Deixe também o seu comentário. Eu quero saber qual foi aí a mudança que o Semanaço trouxe aí para a sua produção. O que está mudando aí. Eu também quero saber. Traz um depoimento aí para a gente. E a gente se vê então na semana que vem. Para mais informações, deixamos o link aqui abaixo, tá? Da agriculturadabundancia.com Onde você pode ter acesso aí a tudo que está acontecendo. Quais são os cursos que a gente está tendo agora nesse momento. Se tem online, se é presencial, tá? Então é só entrar no link e você vai ficar por dentro de tudo. É isso aí. Então um forte abraço. Deixe seu like, comenta, compartilhe. Clique no link para você saber aí tudo sobre a agricultura da abundância. E vamos juntos plantar e colher orgânicos da abundância. Eu sou o Jota Caio, da agricultura da abundância. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E a gente se vê então na semana que vem. Tchau, tchau.